O grupo de repressão a narcóticos de Águas Lindas tomou conhecimento que três indivíduos que teriam vindo do Nordeste estavam em Goiânia para cometer um roubo à residência em uma vítima específica. Vítima essa que supostamente possuía ouro e joias. É interessante mencionar que uma das atribuições da DEIC é justamente a investigação de roubos à residência aqui na capital. Crimes esses que ocorrem com violência, graves ameaças, muitas vezes os ladrões amarram as vítimas, restringem a sua liberdade e são situações que geram traumas inexplicáveis para as vítimas. Então através disso o grupo de repressão a narcóticos de Águas Lindas compartilhou informações com nossos policiais da DEIC montamos uma operação em conjunto no intuito de evitar que esse roubo se concretizasse e essa operação teve início na noite da última terça-feira, dia 25. E através de um trabalho de inteligência preventivo conseguimos localizar esse indivíduo e efetuar sua prisão na madrugada do dia 26. Com ele foi encontrado três armas de fogo e 82 munições. Ele foi preso em um hotel do setor norte ferroviário aqui em Goiânia. Delegado, agora ele supostamente agiria sozinho? Não, ele agia... tinha pelo menos mais dois indivíduos que estavam, né, que iriam agir com ele e justamente nesse sentido que as investigações vão continuar no intuito de identificar a origem dessas armas e também prender esses comparsos dele. Pelo que leva a crer, o suspeito é da Paraíba, ficava em Águas Lindas, vinha pra Goiânia. Há suspeita de outros crimes que possam estar relacionados com ele em Águas Lindas, na Paraíba, aqui em Goiânia? Negativo. Esse indivíduo não consta registro dele em Goiás. Ele teria vindo da Paraíba justamente pra uma ocasião específica, né, pra um crime de roubo à residência aqui em Goiânia. Mas já tinha passagem? Em Goiás, não. Ele tem passagem na Paraíba, no Nordeste, lá ele tem passagem.